Esse é o irresponsável, nem no dia dos pais tu vem ver teu filho, não? Ih, que filho já? Claro que tu tem filho! E outra, tô morando aqui na terra firme, vem achar minha casa e vem ver teu filho agora! Já, já, mano, sabia que eu tinha filho na terra firme não, mas já é, vou ir visitar meu filho aí. Vou pegar ele pra me dar uma voltinha com ele, vai! Papá, onde é que mora a piriquita, hein? Ela mora bem ali. Beleza, então. Papá! Oi, meu filho, eu vim aqui pra recompensar o tempo perdido que eu fui na tua vida. Passei muito tempo ausente na tua vida, mas a partir de hoje eu serei o seu pai. Quem é meu pai que nada? Meu pai tá dormindo aqui dentro, doido. E tu não é filho da piriquita, não? Claro que não, a piriquita mora aí do lado, hein? Ah, vai te lascar, então. Ah, vai tu! Meu filho, papai já retribuiu os anos que a gente passou longe um do outro. O quê? A partir de hoje eu vou recompensar o tempo que a gente passou perdido e eu vou te dar tudo o que tu quiser. Sério? Hoje eu vou passar o dia dos pais contigo pra eternamente, bora! Posso se chamar de papo? Pode, meu filho, que agora eu tenho meu filho, bora! Passado, eu não aguento mais isso aqui, não. Quero subir o pai na minha vida. Fim, a partir de hoje eu vou ser o pai sempre presente. Olha o que eu trouxe pra ti, ó. Ai, não acredito, ai, fode! Égua não, tamata! Quer dizer que eu te espero o dia todinho pra te passar a dia dos pais que o teu filho tu tá aqui num parquinho brincando com esse fresco? Ei, fresco não, uma quase mulher. Quê? Mas isso aqui não é meu filho, não? Claro que não, teu filho é esse aqui. Quê? Brigadinho pra presente, hein? Ah, miserável. Égua não. Último dinheiro que eu tinha pra comprar o iPhone, eu comprei. Não era um iPhone, era um Samsung na caixa de iPhone. Mas ontem, hein? Faltando fralda lá em casa, tu dando Samsung pros outros. Sabia não, periquita aí, ó? Égua não.